Bom dia a todos, hoje é dia 11 de julho de 2022, 8 horas da manhã, que Deus abençoe a todos, olha aí, dia abençoado, dia maravilhoso e eu espero que todos possam ter um dia próspero, com muita saúde, muita paz e usem a cabeça, antes de tomar atitudes, pense bem, um abraço, bom dia